A CIDADE NO BRASIL 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 Para descomeçar mesmo, é uma experiência bastante. Mais, para trás, ainda não gosto de pensar mesmo com o Cuba. Você deve descomeçar. É todo o hobby. É todo um bom feeling. Com o EVOLVE Eu acho que O mestre da minha opinião Para o que aconteceu. Nós temos que ser Open-minded para os mudanços. Nós temos que ter uma opinião Para ter uma opinião de outra. Nós temos que ter uma opinião de outra. Nós temos que ter uma opinião de outra. Nós temos que ter uma opinião de nós. Como um time, EVOLVE Não somente de uma maneira de pensar, mas também de uma arte. Então, nós temos um estúdio de arte. Nós temos uma maneira de melhorar, Não serão melhorar, não serão melhorar. Mas, você está trabalhando juntos, Escuche. Ou ropeando com outro. E fazemos o que eu gostaria. A gente tem um bom dia para o nosso tour, porque o que aconteceu? Nós não conhecemos muito. A gente tem que fazer o nosso papinho para nós e o nosso racismo. A gente tem que fazer o nosso papinho para nós e o nosso racismo. Nós conhecemos o nosso trabalho para criar arte, para seguir evolucionando. Nós temos que fazer um bom ano. E depois a gente tem que fazer um bom ano. Nós não conhecemos. Conta-me com a experiência que eu tenho em 2015 com o Infermos? Ok. Perfeito. Para mim, eu prometo que... Agora, na aproximação, eu não sei exatamente o que é a intenção de tirar os filmes. Mas... Mas... Eu não tenho que fazer um filme. Então, eu vou com a fluida. Eu digo, por que não? Mas... É interessante para eu ver como... A comissão diz... Fazendo um filme, mas ela é completamente diferente. Isso é bom. E o Chakmi Films. Olá, Sônia! São de Clóis, irmão. São de Clóis, irmão. São de Clóis, irmão. São de Clóis, irmão. Amigo, é doido de casa. Não é muito bom. Ai! Vim para ter um rato. Não! Não é muito bom. Mas ela evoluiu e ela vira. E a metade forma parte do time. E a metade está fazendo... Não está querendo criar arte. Isso. Isso é incrível com... Um curso para começar, mas depois flores e vira. Falei algo diferente. Como você não quer. Mas para você é bom. Bom... Então... Em 2015, eu estou... Estou a Rope Master. Mas o Chakmi Films. A hard break, eu estou a Rope Duro. De Lislem. Lislem está a Master, sabe? Mas... De minha parte... Eu estou a Rope mais. Eu estou a Rope. E... E aqui, eu estou a dizer o meu... Umas coisas. Umas... 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 Olha, galera. Eu quero evitar a sua personalidade. Não... Não tem... oolmente... Nos tem um filme tá vindo... Que é... Man... Bingo tapes... Nós estamos excitando pra mostrar para você. Mas... Só que tipo... quando eu quero dizer, euом sake... Eu sabe, que era sé... Eu... Ou 8. Que era curioso. Eu nunca sabe, mas não. A mulher deve avissar. Como é que aqui é assim... Quero ter que deixa... Quero te esclarecer. Porém raus... Que você está fel a falar vai estar aqui... E... Eu vou passando isso para a KubÖ o se eu não visit mais de um movimento no caminho, é um assunto 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 eu amo você o que o futuro é o nosso